O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Fone, da África, com poder da terra. Da América do Norte, Wheeler, com poder do fogo. Da União Soviética, Linca, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. E da América do Sul, Magi, com poder do coração. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da terra, o Capitão Planeta. Vai, planeta! O poder entre vocês! Precisamos invocar uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela União de Seus Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Pela União de Seus Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Pela União de Seus Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Porra, foi essa risada! Pronto! Tá bom! Agora vamos parar o caminhão! Vamos parar o caminhão! Pela União de Seus Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vamos lá, Coupes! Vai, vai! Comboza! Todo mundo! Vai, vai, vai! Calma, cara! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! É muita emissão de CO2! Vai, vai! Tá filmando? Vai, vai! Capitão! Filma lá! É muita emissão de CO2! Não! Não comenta crimes ambientais! Pode juntar o papel que você está fazendo aqui, ó! Isso aqui é uma agressão a toda a natureza! A toda a vida certa! A toda a vida do planeta! Obrigado, Capitão Planeta! Capitão Planeta! Salve a natureza! Coração! Terra! Vento! Água! Fogo! PELOS PODERES DE GRACECO! Ô, o ar-condicionado ligado... Uma poluição... Isso aí... Com quem que tá o controle? Quem que ligou o ar-condicionado? Quem que ligou? Quem que ligou o ar-condicionado? A gente precisa desligar, velho! Quem tá o controle? Com quem que tá o controle, mano? No celular... No celular... Gente, você não pode... Gente, você não pode... Eu só entendo o controle... O cara da televisão... 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 Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união de seus poderes! Eu sou o Capitão Planeta! Vocês viram que a senhora de bosta colocou na lista um item que era pra arriscar o caderno? Não! Mano, eles estão dizendo desperdício Sério? Vamos queimá-los com fogo São crime ambiental Mano, pra que isso? Nós temos que impedir isso É, eu acho que é um caso do Capitão Planeta Temos que invocar o Capitão Planeta Comece Vamos unir nossas forças Terra! Fogo! Vento! Vento água Coração Pela união de seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Que porra é essa série, caralho? Que merda é essa Piauí? Que pontalinha é essa Piauí, caralho? Qual é, mano? E você, Juliana? Porra, o que é isso? Você se vendeu da equipe no centro da caderno? O que é isso? Que absurdo Ele não tem nada pra falar pra você defender, não? Você, Piauí, estou desenhando mulher pelada nessa porra? Qual é, mano? Fica na sua aí, mano Me deixa... Se você usar a camiseta verde E faz isso, vai ter que tirar Vai ter que tirar E nós precisamos unir nossos poderes para invocar uma força maior Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E chegamos ao fim do expediente Ao final do dia, vários crimes ambientais foram combatidos E o Capitão Planeta voltará para sua residência em um transporte muito ecológico O ônibus Fim Fala sábia, were sábia Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL